Música Todos os dias somos bombardeados com a ideia de que para sermos felizes precisamos ser magros. Algo que se reflete na nossa relação com o espelho e também na nossa comida. 70 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de algum tipo de transtorno alimentar. E estudos revelam que o índice de mortalidade é muito alto, de 18 a 20%. No primeiro passo de hoje a psiquiatra Carla Bica fala sobre transtornos alimentares. Os transtornos alimentares são vários, os mais conhecidos são a bulimia e a anorexia. Mas nós temos a pica, que é o transtorno, a perversão do apetite. Por exemplo, crianças que comem cimento, que comem coisas diferentes, que tem prazer em comer coisas estranhas para muitas pessoas. Tem o transtorno alimentar restritivo, que é quando a pessoa começa a fazer restrições alimentares. Não é anorexia, porque os componentes são outros, mas tipo assim, para de comer carne, depois para de comer isso. Vai restringindo a sua alimentação de um jeito bastante compulsivo que chama a atenção. Nós temos o transtorno da compulsão alimentar periódica, que é um outro quadro alimentar também, em que a pessoa faz crises alimentares, os conhecidos bindes, em que ela come muita quantidade de comida em pouquíssimo tempo. Normalmente é um transtorno que acontece escondido e leva tempo para ser descoberto. E aí nós entramos com os mais conhecidos, que é a bulimia e a anorexia. E a anorexia que pode ser restritiva ou purgativa, que é acompanhada de vômitos. São mais incomuns, não são tão frequentes de acontecerem, mas são também bastante perigosos. Por quê? O que caracteriza esse tipo de transtorno? As pessoas ou elas ficam subalimentadas ou hiperalimentadas. Normalmente elas podem ter privação de alguns alimentos, componentes importantes da nossa manutenção orgânica. Quando é numa fase muito precoce, também atrapalha muito o desenvolvimento orgânico. Então, crianças que apresentam anormalidades do desenvolvimento, tanto ósseo quanto de cerebral, de inteligência e tudo, relacionado à privação de certos alimentos. Então, são também preocupantes. E por serem menos comuns, às vezes são até mais preocupantes, porque leva-se mais tempo para fazer o diagnóstico. Muitas vezes o início dos transtornos pode até ser pela ideia do corpo, mas isso é mais frequente de nós encontrarmos na própria anorexia ou na bulimia, que é a ideia do emagrecimento, de ficar dentro desse perfil esperado ou mais esperado socialmente, que é uma coisa muito do período que nós vivemos, porque na Idade Média, no início do século passado e tudo, a ideia que se tinha de beleza era uma beleza mais robusta, porque era uma beleza mais ligada às necessidades que se teria de manter-se vivo. Então, nas grandes doenças, sobreviviam mais as pessoas que tinham mais gordura acumulada, e isso era associado a pessoas mais saudáveis, pessoas mais férteis, né, entre as mulheres. Esse perfil mudou muito nos últimos, no final do século passado e agora no nosso século, que é associado à beleza magra, né, ao emagrecimento. Só que a beleza que nós temos, vivendo nas TVs, nos desfiles e tudo, é uma beleza que ela é para aquele tipo de serviço, não é um IMC que nós chamamos, o índice de massa corporal, que seja saudável, porque faz com que as pessoas estejam num perfil de peso, de alimentação, muito abaixo das suas capacidades. Tanto é que essas pessoas têm um estilo de vida, de trabalho, que é um estilo que dura pouco tempo. Então, é uma profissão que não é longeva, né, é uma profissão que termina precocemente, porque não tem como nutrir, manter-se bem, né, depois de terminar a idade, com tão pouca alimentação, começam a aparecer os problemas decorrentes disso. Nem sempre, então, as outras doenças são associadas a isso. É pela exposição e pela descoberta desse prazer associado, que em alguns casos nós achamos que tem a ligação com a parte neuroquímica do cérebro, né, algumas substâncias que se alteram e deixam a pessoa mais vulnerável, com mais predisposição para determinada doença. Então, se ela se expuser, ela vai ter mais risco de desenvolver aquela doença. Esse é o problema dos transtornos alimentares, que a pessoa vai se expondo a uma ideia, né, não é todo mundo que quer ficar bela e bonita que vira anulética ou bulímica. É alguém que já tem alguma predisposição ou genética ou hereditária, ou por alguma alteração corporal ou alteração de muitas doenças psíquicas que predispõe. Tem comorbidades que são mais frequentes em determinadas pessoas com anorexia ou com bulimia. Então, nós temos os transtornos obsessivos compulsivos, nós temos os quadros depressivos, os transtornos de pânico, então, são doenças associadas. Nem sempre a bulimia e a anorexia, elas são primárias no sujeito. Muitas vezes eu tenho um quadro que aí eu me exponho a algumas ideias sobre alimentação e desenvolvo anorexia e bulimia. Elas não são frequentemente as doenças que aparecem primeiro. Muitas vezes elas são secundárias a um quadro pré-existente. Então, por exemplo, uma menina que está mais deprimida, que tem um perfil mais deprimido, em que ela começa a sentir-se diferente das outras, baixa autoestima, termina perdendo prazer. E aí ela coloca isso, por exemplo, a depressão com sintomas somáticos. Ela coloca isso no corpo, ela pode tentar, através da anorexia, do emagrecimento, tentar achar-se mais bonita e ela tem alguma alteração que a predispõe para a anorexia. Então, é um comportamento que se ela não se expusesse à restrição alimentar, talvez ela não chegasse a ser uma anorexia. E ela só chegou nesse passo porque ela estava deprimida no início da adolescência. Então, tem todos os casos de transtorno alimentar que devem ser analisados caso a caso, porque são bem peculiares e cada um difere do outro. Muitas doenças iniciam de maneiras diferentes ou tem desencadeantes diferentes. Às vezes, por uma perda, um trauma ou uma criança, que muitas vezes a gente brinca, chama de gordinho ou sofre bullying na escola, tem o risco de desenvolver uma doença e algumas dessas vezes está vinculado aos transtornos alimentares. No caso da bulimia e anorexia, a prevalência maior são mulheres numa faixa etária da adolescência, final da adolescência e início da idade adulta. Esse perfil está mudando bastante, porque já temos mais homens do que tínhamos no passado, preocupados com isso e também muitas associações com um transtorno que vem lá do transtorno obsessivo-compulsivo, que é o desmorfismo corporal, então que coloca a pessoa em risco de desenvolver isso e isso está agora trazendo mais homens para serem diagnosticados com anorexia e bulimia e muitas vezes também com transtorno alimentar de compulsão periódica, que é aquele dos bindes, que a pessoa come, 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 come muito e vomita ou ela para de comer por excesso de saciedade, ela passa mal e aí ela tem que parar de comer. Isso também está fazendo com que a gente diagnostique mais homens envolvidos com isso e normalmente também são adultos jovens. O padrão de idade é semelhante ao padrão de idade das mulheres. Normalmente as crianças que se negam a comer, se forem avaliadas por um pediatra que se veja que não tem nenhuma alteração, não é uma criança deprimida, ou é uma criança que passou por alguma perda, alguma coisa assim, às vezes são crianças que desenvolvem manias alimentares e são relacionadas à idade. Se isso é tratado e os pais começam a tomar cuidado e mostrar jeitos de alimentar, porque às vezes a criança não come aquilo, mas come outra coisa, ou se os pais não tentarem por isso ensinar outras coisas de comida, por exemplo, ah, ela não quer comer, não come, então deixa eu comer salgadinhos aqueles prontos fritos que fazem, né? Deixa eu comer só pipoca, deixa eu tomar só refrigerante. Ela vai pervertendo o apetite. Então, maus hábitos alimentares, claro que sim, tendem a desenvolver alterações alimentares como obesidade, anorexia e outras coisas, ou principalmente o que a criança tem não é anorexia e bulimia. A criança tem mais tendência a ter alimentação restritiva. Esse é um risco que ela tem, mas não necessariamente. Isso tem que se tomar cuidado para prevenir, no caso, só de não desenvolver transtornos outros, né, de adaptação alimentar. No entanto, mudanças de hábito e cuidado direto com isso, então não dá para a gente neurotizar e ficar muito em cima da criança. Tem é que transformar o momento alimentar num momento importante e consciente. Não é a quantidade que a criança come que interessa, né, mas se ela consegue sentar, comer, estimular com que normalmente as crianças que têm alterações alimentares, essas básicas, que não são transtornos, que a gente não diagnostica assim tão cedo crianças, elas são por hábitos alimentares familiares. Normalmente a criança segue o modelo familiar, e aí tu tá convivendo, isso sim é um risco, porque crianças que são filhas de mães com transtornos alimentares, de pais com desmorfismos corporais ou transtornos alimentares, elas têm mais probabilidade de dar relevância para essas alterações. Então, é a modelagem, é o convívio. Numa família que não se tem esse transtorno, normalmente isso é maneira de mudar o hábito alimentar da criança, é descobrir um jeito de fazer com que essa criança come. Na próxima semana, continuamos falando sobre transtornos alimentares, abordando itens como a presença da família, como novas pesquisas e os tratamentos possíveis, entre outros temas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho